Olha aí, ó, ele vem com dois policiais do BOP, Otávio, vou pedir pra gente tirar o quanto der, ele vem ali, ó, descalço, camisa, colocado no camburão, tá aí a faca na caveira já conhecida, eternizada do BOP, o que indica que é aquele grupamento de elite, ele entra no camburão, há imagens também, gente, que o nosso time da Globo News vai mostrar já já pra vocês, que quem entrou no ônibus foi a polícia, não foi ele quem saiu, ele, a polícia entra no ônibus, tira aí, ó, perfeito, muito obrigada, isso aí que você tá vendo agora, 6h10, é o desfecho, é o... Flávia, é um alívio, é um respiro, você vê pessoas, idosas, crianças, olha o nervosismo dessa senhora descendo, todo mundo amparado, o BOP fez um corredor pra que essas pessoas pudessem descer e sair em segurança, tá? Antes disso, agentes ingressaram, agentes com o rosto todo coberto, bala clava, tudo certinho, olha a idade desse senhor que tá descendo aí do ônibus, esse ônibus ia para juiz de fora, tá? Quando foi alvo dessa tentativa, do que parece ter sido uma tentativa de assalto, que virou um sequestro e que quase, e que neste momento ainda é uma tentativa de homicídio porque a gente tem uma vítima em estado grave. Esse rapaz que acabou de ser preso, o Otávio Guedes, tem mais informações sobre ele. Guedes, você já tinha apurado com as suas fontes que o Bruno, perdão, o Paulo Sérgio de Lima, Paulo Sérgio de Lima, e é jovem o cara, gente, data de nascimento, dezembro de 94. Dezembro de 94. Dezembro de 94. A gente vai ressaltar que essa é a carteira de identidade encontrada com ele, ele tava viajando com essa carteira de identidade. A gente tem que checar se essa carteira de identidade é verdadeira ou falsa, já que ele estava em fuga para juiz de fora, ele tem anotação por 157, que é roubo, tem que ver se ele estava viajando com o nome verdadeiro dele ou não, mas a informação é que a carteira de identidade dele tem o nome Paulo Sérgio de Lima e data de nascimento, como a Dani falou, 3 de dezembro de 1994.